Divulgar e discutir questões relevantes acerca da síndrome de Down através dos resultados das principais pesquisas sobre o tema. É este o objetivo do primeiro encontro do sudoeste da Bahia sobre síndrome de Down. O evento que está sendo realizado no campus da UESB em Vitória da Conquista começou ontem e segue até amanhã. A questão mesmo de escolarização, a questão dos mitos, a psicologia envolvendo mitos que às vezes ainda existem em função da pessoa com deficiência intelectual, não só a síndrome de Down, de não capacidade, essas coisas assim. Também uma oficina sobre alimentação, uma oficina sobre ecoterapia, enfim, várias oficinas que vão tratar desses temas. Geisa e Joel são pais de Ana Rosa, que têm síndrome de Down. E eles fizeram questão de participar do encontro. A suspeita de que Ana possuía a síndrome surgiu ainda durante a gestação. Mas só após o nascimento que veio o diagnóstico. E no nascimento a gente viu que era, né, pelo fenótipo, pelo gariótipo. E no exame de sangue também foi detectada, trissomida, cromossoma 21. Hoje, Ana segue com acompanhamento de vários profissionais. Fisioterapeutas, psicólogos e também realizam trabalho voltado para a fala, no grupo Fala Down, que funciona na UESB. Ela frequenta a escola regular e leva a uma vida normal. Pois é, desde três anos ela está na escola regular e ela acompanha direitinho, né, assim. Ela já aprendeu, já sabe vogar as letras, já sabe números, já escreve o nome dela. Os pais de Ana fazem parte da Associação Conquista Down, que existe há oito anos na cidade e atende cerca de 30 pessoas por mês. E eles estão sempre em busca de novidades. Para Joel, espaços como este são fundamentais para garantir a instrução de pais e familiares sobre o tema. Esses eventos e outros, como já tiveram, é importante a participação para você saber a respeito de toda a parte de escola, parte psicológica, fonoaudiológica. É importante demais, 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 até para pais, alunos, profissionais. Me conta o que você mais gosta de fazer. Eu gosto de fazer na escola. Na escola? E o que você faz na escola? Eu faço na letra. E você tem muitos amiguinhos na escola? Tenho alunos na escola. Toda espuleta desse jeito, é claro que Ana tinha que ter sido a escolhida por Carla para estampar a capa do livro Síndrome de Down Perspectivas Atuais, lançado no evento. A coletânea foi organizada pela professora e conta com textos de profissionais de várias partes do país. É uma coletânea, né, é um livro que trata Síndrome de Down Perspectivas Atuais. Então ele vem tratar desde as questões de linguagem, também questões de inclusão, amamentação, jogos, brincadeiras, todas assim, questões e atividades de pessoas com deficiência intelectual, mas enfocando um pouco mais a Síndrome de Down. Então, vamos lá.